Abra o aplicativo, mas antes eu preciso te mostrar a versão do aplicativo no qual estou utilizando A versão é a 476.0.0.14.74 Abra o aplicativo, no meu caso eu vou aqui no meu Facebook pessoal Lado direito superior na sua logo Clique na opção de configurações e privacidade Agora procure pela opção pedidos e pagamentos Em breve você poderá gerenciar as informações de pagamento em um só lugar Ok, vou fechar essa parte aqui E agora a gente vai clicar em forma de pagamento Adicionar uma forma de pagamento No caso a gente vai clicar aqui para adicionar uma forma de pagamento E você vai escolher se é cartão de crédito, débito ou Paypal Vou escolher a opção de cartão de crédito ou débito Se você tem uma conta Paypal, coloque Paypal Coloque aqui o número do cartão Mês e ano que vence o cartão O CVV E as outras informações aqui Agora Depois de você colocar Lado direito superior para salvar Agora se você colocou o Paypal Você vai acessar a sua conta do Paypal Colocando e-mail e senha E vai colocar todas as informações que for solicitada Certo? Depois é só salvar A alteração Espero que eu tenha te ajudado Tem dúvidas sobre algo Use o campo de comentário do vídeo Para tirar a sua dúvida Não esqueça de se inscrever no canal E deixar o teu like E se inscrever no canal